Olá pessoal, hoje vou ensinar para você fazer uma salada, uma salada ucraniana que nós fazemos muitas coisas, leva salada, igual eu tenho uma salada chama-se chuba, com beterraba, com muitas coisas, agora eu vou fazer uma salada, vai chamar-se mimosa. Opa, mimosa? Mimosa é uma vaca. Mimosa também vai muitas camadas dos produtos e vai levar frango assado. Na Ucrânia nos leva um frango, como se chama? Grelhado. Grelhado ou assado? Assado é no forno, grelhado é no carvão? Fumado, fumado. Como aqui eu não tenho um frango fumado, eu vou usar assado, também é muito gostoso, eu vou mostrar como eu vou fazer. Esse frango já compramos assado, né Natália? Sim, eu comprei no mercado, porque ele é bem temperado e muito gostoso. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma vasilha, uma forminha, coloquei prato aqui embaixo, coloquei papel, porque eu vou colocar camadas para depois tirar, né? Fazer tipo a bolo. E vamos preparar o que eu preciso? Preciso batata, tenho aqui três, cenoura, eu preciso de ovo, cebola, pode usar cebola branca, velha, né? Sim, cebola branca, normal. Sim, essa é de folha. Eu vou usar cebolinha e ela está congelada, mas pronto, não tenho fresca, vai ser congelada. Aqui eu tenho queijo ralado e frango. E maionese. Maionese. Pimenta. Pimenta e sal. Vamos começar? Primeira coisa é o que eu vou preparar a batata. Mas você não falou pessoal que isso já está cozido, né? Pois. Ovo cozido, batata cozida, cenoura cozida. Você cozinha inteira assim mesmo, você cozinha inteira assim mesmo. Sim, sim, eu sempre cozinha inteira. Congelado, é de loja e de loja. Sim. Pronto. Quem quer trocar a frango, pode fazer com peixe, sardinha e atum. E a pessoa também pode fazer o frango assado em casa, né? Pode colocar no forno, pode assar ou pode grelhar também, fazer tipo um churrasco. Olha, isso é como você quer. Pode trocar o que você quer de carne, mas precisa colocar uma coisa. Também pode fazer com peixe, atum, sardinha. Delata, né? Escorrer bem, coisa também pode fazer. Eu gosto de fazer mais com carne, eu gosto mais saladas, mais base de carne. Pronto, vamos fazer. Vamos preparar a batata. Para essa casca. Começar descascando, né? Sim. E vou ralar. Tem que ser no ralinho mais grosso, né? Sim. Primeiro passo, batata ralada. Vou colocar com mão. Vamos fazer assim. Pronto. Agora eu vou despalhar um pouco, né? Assim. Vamos fazer assim. Mais ou menos para fazer retinho. Puxar em sal. Então, primeiro coisa batata, agora salzinho. Sal a gosto, né? Sim. Bocadinho, porque a cada camada vai levar bocadinho de sal, né? Bocadinho de pimenta, né? Também pochinha, só. Agora eu vou colocar bocadinho de maionese. E também, não vou colocar muita maionese, não. Assim. E virar no prato. Será que está certinho? Tá. Mais ou menos, vai ficar bocadinho. Vai ficar reto. Assim. Colocar mesmo um pouco de maionese. Porque cada camada vai levar maionese. Vai ficar muito forte no maionese. Ah, sim. Tem que passar bem pouquinho, né? Bem pouquinho. E... Acertar. Pronto. Eu acho já... Tá bom de maionese. Passa lá, vamos colocar a cebolinha. Ela é um bocadinho molhada, mas... Porque ela é congelada. Vamos colocar. A cebolinha é bom colocar em cima do... Do batata. Ah, sim. Que dá gosto muito... Batata gosta da cebola. Fica um gosto bom, né? Uhum. Agora vamos colocar frango. O frango já vai desfiando assim na hora mesmo, né? Vou ver quando precisa. Bom, a coxa. Porque a coxa tem mais gostinho. O peito tem mais... O peito também. Tem muita carne. Sim. Mas primeiro vou colocar a coxa. Fica bom. Poxa, dá mais gostinho, né? Sim. A salada fica do gênero da chuva. A chuva você já fez aqui no canal, não já? Fecha. Tem essa receita aqui, galera. Nossa, a chuva é boa, hein? É com peixe. Meu irmão gosta muito. Eu também. Eu gostei. Comi tanto. Tem beterraba. Vou colocar um bocadinho essa pelinha de assada, porque ela... Que dá algum bom gosto no carne. É. E vou amassar e mexer todo o frango. Vamos colocar aqui. Vai ficar uma camada aqui bem grossa de frango? Sim. Pronto, o frango já tá aqui. Já tá tudo desfiado, é o que deu. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de cebola aí em cima do frango. Tá com gelada. Bem fresquinha. Pronto. Agora nós vamos colocar mais maionese. Agora mais ou menos assim. E com cuidado, porque a cebola vai pegando... Mesmo jeito da batata, né? Sim. Tem sal também, que eu não coloquei. E vou colocar um pouco de pimenta. Tá bom. E agora vamos colocar cenoura. Tá um pouco. Como tem aqui maionese, eu vou colocar já queijo em cima do cenoura. E agora... Fijo ralado. Vou também fazer a... Arumar ele um pouco. E vamos colocar maionese. Já tem queijo, tem maionese. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou cortar aqui. Cortar nada. Eu vou fazer assim. Porque esse ovo... Não sei porque a mais gema fica... Fica embaixo. Vou pegar aqui. E essa... É o ralador mais pequeno. Sim. E vou ralar em cima... Só a gema. A gema. Hummm... Vou ralar toda a gema. Pronto. Agora eu vou colocar a gema assim. Tadinho. Vou colocar um pouco de maionese de novo. Pronto. Coloquei em cima do gema mais maionese. Agora eu vou colocar só um pouquinho de sal. Com a mesma pitadinha. Porque... Já tem... Pimenta de novo. Pronto. E agora vamos ralar... A... Clara. Ah... Clara, sim. Também no pequenininho, não? No grande. Pronto. A clara já está aqui. Agora mais de uma vez, maionese. Pronto. Já coloquei maionese de novo. E agora só ralar a gema assim. Com cuidado. Pra todo lado. Pronto. Porque esse eu já não amo mexer. Pronto. Pronto. E agora vai no frigorífico. Pra ele... Dar uma... Como chama? Ficar mais sobaroso. Pra ficar... Ingrediente. Pegar maionese. E vamos deixar um bocadinho no frigorífico. Pelo menos de uma a duas horas. Pronto pessoal. Passou bastante tempo. Eu já até saí. Já está com outra roupa. Agora vamos voltar a ver como minha salada ficou. Primeira coisa vamos tirar. Pra rodar. Agora vamos começar a tirar as... Aqui mais fácil. Com cuidado. Nossa. Que bonito isso. Agora vamos efeitar com verdurinhas né. Pra ficar bonita. Umas coisas assim. No meio. Vou tirar. Pronto. Aqui do lado não precisa. Vai ficar muita coisa né. Já ficou bonito. Vai ficar assim. Pronto. A minha salada ficou assim. Mimosa. Mimosa. Vamos provar. Colocar aqui. Vou pegar um pedaço. Assim. E agora tá na hora de... Comer. Comer. Tá muito bom. Ó. Única coisa que pra mim falta. Um bocadinho de sal. Ok. Mas tá muito boa. Hum. E tu. Hum. No sal. Pra mim tá ótimo. Pois eu gosto mais de sal. Eu gosto mais de sal. Eu gosto mais temperado. Hum. Um espetáculo. Pronto. Faça essa salada. Salada mimosa. Ficou muito boa. Ó. Tempero. Cada um põe em seu. Pra mim. Faltou um bocadinho de sal. Carlos. Eu gosto assim. Minas. Eu gosto muito com essa temperada né. Olha. Muito obrigada quem tá assistindo o meu vídeo. Põe muito like. Inscreva-se no canal. Beijo. E tchau.